No vídeo de hoje eu vou testar vários mods de B10 com zero downloads Tem alguns aqui que eu nem conhecia E estamos aqui com o primeiro mod Olhando aqui no menu do Minecraft você já pode ver que tem alguns bugs aqui, mas... Nossa, eu sempre quis fazer isso Tá, eu tô dando uma olhada nesse mod aqui, galera Aparentemente não tem muita coisa aqui Mas já encontrei uma das coisas que eu não tinha visto antes Que é isso daqui, ó Olhando por cima tem uns nomes, ó Andy Fuego, XLR8, Besta, Fantasmática, Ultra T, 4 Brazos Acho que não foi um brasileiro que fez isso, não E estamos aqui com todos os itens desse mod O primeiro item que eu vou testar é esse negócio chamado Andy Fuego E olha só que da hora, galera Pera aí, é o que eu tô imaginando Isso daqui é o famoso Shaq Tricks, galera O Homem e Tricks do amor Ou o Homem e Tricks romântico Porque olha só que da hora Essa... essa... não sei como dizer isso daqui, cara E eu tava dando uma pesquisada e aparentemente dá pra domar esses aliens E eu acho que só dá frango pra ela, né? Frango tem que ser cru? Pior que eu não sei, mas era pra tá funcionando Temos aqui a XLR8 Que, meus amigos, olha só que da hora Aqui no umbigo dela você pode ver que tem aqui o símbolo do Homem e Tricks E ela começou a correr Rapaz, rápido Temos aqui a famosa besta que eu não vi ainda E... Galera, é a impressão minha ou isso daqui tá parecendo o Ben 10 versão anime? Pelo fato que a besta não é desse jeito nem no próprio desenho Mas vamos ver o detalhe aqui, ó Você pode ver que tem uns dentinhos da besta aqui em cima, ó Que da hora A mãozinha também é da besta Opa, eu tinha sem querer, perdão Ainda bem que ela não vai me atacar, né? Temos aqui a fantasmática que... Meus amigos, a fantasmática eu gostei Olha só que da hora Você pode ver que ela tem um cabelinho meio pro lado, meio emo E o mais da hora, ela voa Será que... Eu queria testar se dá pra transformar nelas Mas eu acho que não vai dar não Temos aqui a Ultra T Que olha só a Ultra T, galera Ó, até que é daorinha a Ultra T, né? A Ultra T lembra a Ultra T E o próximo aqui que eu fiquei mais curioso É o famoso a quatro braços Ó, ó Que da hora, galera É impressão minha ou isso daqui não parece a roupa? Do quatro braços e sim de Boku no Hiro, galera Eu não sei Talvez pareça Comenta aqui embaixo, vocês também acham? E ó, olhando assim Ela tem realmente quatro braços Mas eu queria ver ela andando Anda aí, rapaz Será que é pra ela que eu tenho que dar o frango? É pra ela! Pera aí Amigos para sempre Domestique um animal Tá, aparentemente... Nossa, que isso? Elas começaram a brigar Que isso, galera? Elas começaram a brigar Pera aí Deixa eu ver esse negócio aqui Galera, eu dei frango cru aqui pra besta E pra quatro braços E elas começaram a brigar Será que esse daqui é a briga do amor, galera? Vai, vai Quem que vai ganhar isso daqui? A besta ou a quatro braços? Você derrotou a minha besta Agora a outra T E pera aí, galera É impressão minha ou ela começa a me seguir? Vamos ver aqui Oh, ela teletransporta É, infelizmente agora eu tô namorando com a quatro braços E aqui, como você pode ver no meu braço Eu tenho um Omnitrix do ShaqTrix Isso, só que isso daqui não dá nenhuma vantagem pra mim Só que vocês perceberam Que todos os aliens do ShaqTrix tá me seguindo Tipo a XLR8 tá me seguindo a outra T Tirando a quatro braços que namora comigo Só que se eu tirar o Omnitrix da minha mão, eles param de me seguir Só que se eu colocar, olha só Voltam a me seguir Eu não entendi o porquê Mas pra não pensar no meu braço, tá da hora, Zequim E o próximo mod que eu vou mostrar pra vocês Se eu falar, vocês não vão acreditar Não tem mod O primeiro, a gente vai colocar esse bloco de comando que tá aqui Depois disso, a gente clica aqui E coloca esse comando gigantesco Clicando em concluído Agora a gente vai precisar de uma alavanca Agora a gente coloca essa alavanca bem aqui E ativa ela Vai aparecer esse negócio gigante E depois a gente vem aqui Cola mais um Alavanca novamente E play Estamos aqui com o negócio pronto já Aí você vai me falar Bea, como assim você já tá com o negócio pronto? Cadê o Omnitrix? E agora, pra você conseguir o Omnitrix Você vai precisar dessas coisinhas aqui Que tá no meu inventário Um vidro tingido de verde limão Um sinalizador E nove blocos de esmeralda E uma estrela do Nether E se você quiser, você pode fazer no seu Minecraft Sem mod nenhum Então o primeiro passo A gente vem aqui e taca isso aqui no chão Coloca agora o sinalizador Os nove blocos de esmeralda E a estrela do Nether Não é isso aqui não A gente precisa fazer isso aqui Pronto E agora sim a gente joga A estrela do Nether Bem aqui em cima E é, eu acho que agora foi, hein Ficar vendo a animação Ó, ó, que isso? Ixi, não vou Uou! Pera aí É o que eu tô vendo aqui, galera Isso daqui é o próprio O Omnitrix do Ben 10 E pera aí Tá volando uns ovos aqui Que isso? Deixa eu pegar Olha aqui Tô pegando uns ovos aqui Pega um ovo E agora, na minha mão Você consegue ver o próprio O Omnitrix do Ben 10 E o que eu tô bem curioso pra saber É que tem uns ovos aqui E tem um nome É invocar chamas Ó, ó, ó Ah, ele vai me atacar Sai, 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 sai Uh, coloquei no game mod Olha só Esse, esse Chamas aqui Todo bugado aqui, galera Ele é bem quadradinho Temos bola de canhão Uma aça cinzeta Que até que vai, vai O fantasmático Que ele tá invisível Cadê ele? Olha só ele bem aqui Escondidinho da gente E daqui a pouco eu mostro os próximos aliens pra vocês Porque agora tá na hora de virar herói Temos aqui Besta Quatro braços Massa cinzenta XLR8 Ultra T Diamante aquático Insectoide Fantasmático Chama E bola de canhão E é isso que eu vou testar agora, ó No meu braço Tem o próprio Omnitrix Que eu vou me transformar aqui, ó No famoso Quatro braços E aí? E não foi? Agora eu virei o quatro braços Ih, ixi Aqui o quatro braços Tá de... É, é O quatro braços tá deitado aqui, galera Ixi Todo, todo torto Olha só Mas a pergunta que não quer calar Será que eu tô forte? Ixi Eu tô um pouquinho fraco Deixa eu ver o negócio Toma, vaquinha Opa, eu tô forte, hein Um hit aqui, ó Toma-lhe Toma-lhe Rapaz, eu tô forte sim Ah, agora que eu vi, ó Eu tô com força 5 e resistência Invencibilidade O que que tá escrito ali? Invisibilidade por quê? Ah, eu acho que eu tô invisível Pelo fato que, olha só Não sei se dá pra perceber Mas dá pra ver meu bracinho ali embaixo Isso aqui por cima é só uma textura E agora eu quero voltar a ser humano Oh, oh Olha só Que da hora Vamos virar aqui O diamante Ixi Ixi Diamante Agora eu virei o diamante E eu não ganho nada? Nada, nada, nada Tipo um diamantezinho Nada? Não acredito nisso, cara Vou voltar a ser humano Deixa eu ver aqui O x ele é 8 Pelo menos ele é rápido Uh, ele é rápido sim, ó Ó, ó Eu queria ver a textura dele Vamos ver O humano é o feio da pele Vamos virar humano aqui de novo E agora eu quero virar Deixa eu ver o fantasmático É da hora, hein Como que eu fico invisível? Eu fico invisível, vocês viram? Peraí Será que dá pra estudar algum villager aqui? Deixa eu ver E aí, villager Bom, toma-lhe Ixi, eles não ficam com medo, não E ó, aparentemente, galera Até pros villagers tacar a lorquinha Tem um villager de regata É a primeira vez que eu vejo isso E o próximo que eu quero virar aqui É o bola de canhão Não, vou virar o insectoide Deixa eu ver como que é o insectoide Eu consigo voar com o insectoide? Eu acho que não, hein, galera Peraí Deixa eu ver o negócio Ó, eu sou insectoide aqui Vou dar game mod 0 Vou tentar voar Opa, eu tô voando Eu tô voando sim, galera Olha Ai, ai, eu tô mudando de queda Mas olha só Eu tô voando Ó, funciona pelo menos Só que eu não entendi Como funcionam os ataques dele Deixa eu testar o negócio Nossa, que estranho ele andando Eu não entendi muito bem O próximo que eu vou virar aqui É o Ultra T Ó, peraí O Ultra T tem um ataque aqui, ó Raio laser Deixa eu testar o raio laser Deixa eu ver se eu consigo testar em algum mob É, vaquinha Chegou sua vez de ser testada Raio laser Ah, tá funcionando Peraí Raio laser Galera, vocês viram? Ah, entendi agora como funciona Na real, eu nem preciso mirar Eu só preciso jogar fora, ó Ele segue sozinho Ou não Pessoal, toma, vaquinha Toma, toma Toma Ó, que roubado E agora a gente vai virar o besta O certo era eu ficar cego É, eu fiquei cego Só que, ó, olha só Eu consigo ver alguns mobs aqui, ó Por esse negócio ficar contornando ela E agora o massa cinzenta Mas e aí? Eu viro massa cinzenta e fico cego também? Ó, ó, eu olhei pequenininho Será que eu consigo entrar debaixo de um lugar? Tipo aqui, ó Ih, esse massa cinzenta tá errado, hein, galera Pelo menos dá um pulo alto, ó Tendo é hora de virar herói E aí? Parece a voz do massa cinzenta Temos até o aquático aqui, cara Que eu tinha esquecido dele E eu acho que eu não posso ficar fora da água Ó, o quê? Dentro da água ficou muito rápido Vamos testar bem aqui nesse laguinho, ó Ó, eu fico roubado dentro da água, olha só É, Lula, vocês perderam pra mim E o próximo aqui já tem três Omnitrix Mais que os outros, né? Enquanto os outros tinha só o Omnitrix normal Esse daqui tem o Omnitrix protótipo E o Omnitrix recalibrado O primeiro que eu vou testar aqui é o Omnitrix protótipo Vamos vir aqui e vamos testar ele Vamos ver o que tem Bem múmia E aí, funciona, rapaz? Ixi, galera Ixi, não tá funcionando, cara Ixi, galera Não tá funcionando, ó Eu tô tentando me transformar e não tá indo Ó, eu tô apertando todos os botões e nenhum tá indo É, é, é foi de F isso daqui, tá? O próximo que eu vou testar é esse Carnitrix Ih, toma ali A gente tem aqui o 4 braços, XLR8, diamante e fantasmático Vamos testar esses 4 braços aqui Ixi, que é isso? Fora de controle Galera, eu não tô conseguindo controlar Ele tá andando sozinho E quê? Por que ele tá assim? Por que o 4 braços tá assim? Eu não tô conseguindo me mexer, galera Ixi, minha visão tá toda preta, olha só Ele tá andando sozinho Eu não consigo sair, eu juro pra vocês Destransformar Descarregado Quê? Eu não tinha conhecido esse Carnitrix ainda, galera Pera aí, será que os outros aliens também é assim? XLR8 Fora de controle Quê? E eu não tô conseguindo enxergar nada Por que eu tô desse jeito? Cadê o? Nossa Cadê o XLR8 falando isso? Ah, ele tava aqui Mentira Tá Deixa eu ver o XLR8 aqui Ele tá por aqui Será que eu tomar leite fun... Sai essa lentidão de mim? Ah, saiu, beleza Quê? Olha esse XLR8, cara Sai daí Anda pra lá, anda pra lá Ele é gordo E rápido também, né? E que isso? Ele tá atacando a vaca? Carnitrix, XLR8 Pera aí Destransformar Nossa Que que isso, galera? Vamos ver o diamante O diamante é a mesma coisa E olha a andadinha dele Toda buca... Aê, credo Nossa, olha a cara dele, galera Que agonia, velho Não, tira isso daqui da minha frente Tira E o fantasmático? Ixi, ixi Vocês tão vendo isso? Pera aí, deixa eu transformar Nos fantasmáticos de novo Ixi, ele tá controlando sozinho, galera E que que é isso daqui? Que alien horroroso, galera Deixa eu sair Ih, rapaz Nossa Eu não tinha conhecido esse Carnitrix ainda Vocês conhecem, galera? E o próximo aqui É esse Omnitrix recalibrado Que tem um estrela polar Olha só que da hora Até que ele é bonitinho, ó Ó Levitar mobs Estrela polar Ó E temos aqui descarregar Agora a gente tem um fogo fato E meus amigos Esse daqui tá da hora Tá bola de fogo Crescer plantas É, não funciona direto E eu acho que ele só tem esses dois aliens Porque olha só Se eu vier aqui Tem o fogo fato E o fogo fato estrela polar É Até que pra uma Adam de zero da luz Tá boa